Lavareda, maior cidade do país, talvez a eleição mais nacionalizada entre todas para as prefeituras, as grandes capitais, e o empate triplo. Me corrija, Lavareda, eu não me lembro de algo recente com essa magnitude de empate. Olha, William, você tem razão. Na verdade, na história eleitoral da Nova República, de 85 para cá, nessa praticamente dezena de eleições, nós nunca tivemos empate triplo em resultado de um processo eleitoral. Nós tivemos a distância entre o primeiro e o segundo colocado, distâncias às vezes estreitas, três pontos, como foi logo na primeira eleição, 85, Jânio Quadros contra Fernando Henrique, uma diferença apertada de três pontos, do primeiro e o segundo. Tivemos em 2008, o Kassab contra Marta, com um ponto de diferença no primeiro turno, terminou, foi eletrizante aquela apuração, como também foi em 2012 a apuração do primeiro turno, com um ponto também do Serra Sobradada. Agora, tivemos uma única vez em São Paulo, o segundo e o terceiro colocados, quase empatados, uma diferença de décimos, que foi em 2000, quando o Maluf teve 17 pontos, arredondados, foi para o segundo turno e a Alckmin, com 16 vírgula alguma coisa, ficou abaixo e não conseguiu ir para o segundo turno. Agora, os três primeiros colocados, embolados, é absolutamente inédito, nós estamos falando ainda dessa altura da campanha, temos 30 dias pela frente.